As braças precisam se inflamar O ferro se tornará espada Eu terei a sua espada Rejada pelo felpo que eu sei que existe no coração de vocês Porque eu vi o que ela vê Eu sei o que ela sabe Eu posso mandá-la E não prefiro morrer hoje Do que viver nesta morte mais um dia Quem quer voltar comigo? Quem estará do meu lado? Desculpe Desculpe Já estou lá atrás Tchau, tchau.